Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Seja bem-vindos ao Santoriú. E hoje estamos aqui pra estar regindo a Real Campeão Mundial, Brasil Campeão Sub-20, Golaço do Cano e mais... Paródia Coração de Gelo do Fute Paródias. Isso mesmo, rapaziada. Lançamento do Fute Paródias. Assim, a gente sempre traz o lançamento do Fute Paródias. Se vocês quiserem mais alguma música antiga deles, é só deixar nos comentários aí uma específica, que se eu pelo menos não tiver visto, porque normalmente ela não via Fute Paródias antes. Só se ele escutava isso, né? Então, se eu não tiver assistido, eu falo nos comentários, ah, não assisti, dá pra dizer. Ou eu falo, não, essa infelizmente eu já assisti, se tiver como pedir outra, enfim. Então deixa nos comentários aí a sugestão de vocês do Fute Paródias, tá? Cara, tá acontecendo bastante coisa, mano, tem aí os estaduais, Brasil Sub-20 campeão, Real Madrid campeão mundial, então tem bastante coisa, quero muito ver aí as novidades nessa música do Fute Paródias, nessa paródia, nesse resumão. Então é isso, tá? Antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e deixar o comentário também, afinal isso ajuda bastante a gente, então dá esse apoio aí pra gente, tá? Agora lá, bora lá, sem mais enrolações. Play! Nossa, tem muita coisa! Quanto que é por aqui Fute, resumaço, é o que eu trago pra ti Ó, que notícia forte Nossa seleção treinada pelo Antelote Quem sabe, hein? Dizem que tá acertado, olha a nossa sorte Bora, abraça, se ergue de novo Que aí nem Satanás vai ser capaz É que ainda vem também a nossa moleca Tá? Campeão do Sub-20 é o Braza Coisa boa, né? Andrei com Vitor Rock e a tropa ergueu a taça Bras é o rei e o Uruguai virou carcaça Se o papo é rei Só olha o malvadão Lá na realeza o cara joga a milhão Que jogo, hein? Oito gol, meu bem Que jogão Real mostrou pro Fla Como é que faz E como é ser campeão Calma que tá desconsiderando o Mengo O Mengo e o troféu de terceira Junto com o Diego Conseguiu o terceiro lugar pelo menos Só o Real que tá esperando muito tempo Essa crise é falta do João no elenco No inglês chegou largando um tento É mais uma joia do clã brasileira João Gomes nosso volante arrocheira Nem sei se dá pra crer como foi o Sansão Veste se afogar na chuva é contradição Cara, o Santos tá numa situação que eu espero que piore O que o Gano tá fazendo, cara? O que o Gano tá fazendo, cara? Fusão tão e não deu pro Vasco meu fi E essa tatuagem quem fez tá feliz Já tá no Alvalade O dragão queimou o rival O rival Nessa cavada parou Portugal E as meninas do Corinthians andaram vral Nossa, que coisa boa Ficou e mais um cheirinho tá normal A champinha e finta de volta, meu nego É treta, é só jogão de peso É tanta lenda da Europa num torneio só Que saudade que eu tô de ver esses V Tem Paris e Bahia logo no primeiro Não deu o PSG que eles meem Nós era o Bayern É, infelizmente não deu pro PSG, cara PSG perdeu Pra quem não sabe eu trouxe o PSG no time de fora E ele perdeu logo no meu aniversário Então, muito obrigado PSG Pela essa linda demonstração pra mim Mas e a vida, cara Fute Paródias insano Nossa, vai ter muita música do Fute Paródias Esse ano boa Porque tem muita coisa vindo Cara, nem começou o Brasileirão ainda Estamos nos estaduais Tá quase acabando os estaduais E tem o Brasileirão ainda Tem muita coisa boa Tem Champions League Tem Copa do Brasil Libertadores Então, assim Vai ter muita música do Fute Paródias E a gente vai trazer aí Todas que tiverem Aqui pro canal, tá? A gente já traz sempre, né? Sempre com o Fute A gente sempre tenta fazer dois em um Mas, ultimamente, a gente tá fazendo um em um mesmo Se vocês tiverem outras músicas bem antigas pra recomendar Aí, como ele já falou Eu não via muito Fute Paródias As que eu vi são as mais recentes Que ele ficava ouvindo Então, aquela do Ai Pedro Fica na minha cabeça o dia inteiro Ela é muito boa Mas, se vocês tem alguma aí que vocês gostem muito É mais antiguinha Pode recomendar Que daí a gente traz aqui Faz algum dois em um aí E, mano, é isso Fute Paródias é muito bom Eles mandam demais É isso, mano Bom, se vocês gostaram do react Deixa o seu like Se inscreve Ative o sininho Deixa o seu comentário Como eu falei Se você é novo Caiu de paraquedas Ou já é antigo Mas ainda não é inscrito Por favor, dá seu apoio E se inscreve aí Pra tá fortalecendo o canal, tá? É isso então E bye E tchau